Caminhar E essa luta sua é passageira O show não pode nunca antes ver Mas a alegria vem e a lampanhe a ser Foi ele que deu e não sei o que foi em Jericó Foi ele que deu as histórias jovens Abriu o mar vermelho nessa época sá Não importa o seu problema ou a situação Jesus vai fazer de um campeão E vai mudar pra sempre a sua história Ele vai mudar por história de nação Eu não sei o que é o problema, mas Deus sabe Ele vai resolver Se a luta é tão grande E não consegue mais caminhar Jesus diz, filho, não bela Ele vai ser o problema O processo é a vitória O que o meu progredor vai cumprir Hoje ele manda lhe dizer Que essa luta sua é passageira O Senhor pode nunca a noite ver Mas a alegria vem e a lampanhe a ser Que essa luta sua é passageira O Senhor pode nunca a noite ver Hoje ele manda lhe dizer Que essa luta sua é passageira O Senhor pode nunca a noite ver Mas a alegria vem e a lampanhe a ser Foi ele que deu a vitória jovem, abriu o mar vermelho, vai para ela passar. Foi ele que deu a vitória jovem, abriu o mar vermelho, vai para ela passar. Foi ele que deu a vitória jovem, abriu o mar vermelho, vai para ela passar. Foi ele que deu a vitória jovem, abriu o mar vermelho.